Oi gente, aqui é a Rafa Fustan e da Mina Comprova Livros e hoje a gente vai falar sobre o filme Tempo Compartilhado. Ele está disponível no Netflix, acho que ele estreou mês passado, em dezembro, e o nome original é Tempo Compartilhado. Ele é um filme mexicano, ele tem co-produção com a Holanda, não tem nada de holandês no filme, mas certamente deve ter entrado alguma grana por alguma questão de verbo, enfim. Mas é um filme que eu gostei muito, mas que eu já vou avisar vocês que talvez a maioria não curta porque ele é um filme um pouco lento no início e ele começa a pegar embalo lá pela metade. Eu vou tentar não dar spoilers, tá? Porque é difícil falar desse filme sem... A sinopse que eu peguei, por exemplo, no cinema, estava toda errada. E aí eu li algumas críticas também antes de conversar com vocês e tinha umas coisas também que não tinham... Assim, nas críticas ok, mas a sinopse também estava errada dessas críticas. Então, vamos lá sobre o que é a história. Primeiro, é necessário entender que o que é... Por que chama Tempo Compartilhado? Porque vai ter o Pedro, o Pedro é o papel do Luiz Gerardo Mendes, né? Ele é casado com a Eva e ele tem um filhinho que ele chama de Raton, que é o apelido do filho dele, o menino deve ter seus oito anos. Eles estão tirando férias e eles vão para um resort lá no México, bem estilo americano, assim, sabe? São casas, na verdade, e tem atividades em comum entre as pessoas que alugam essas casas, né? Como se fosse um gigante, um hotel gigante. Mas eles têm um plano nesse hotel que é como se você comprasse aquele espaço para o ano todo. Aquele espaço fosse seu e você usasse determinado tempo, né? Então, todo ano você poderia ir. Como, por exemplo, nos anos atrás tinha cadeiras do Maracanã, não sei se vocês vão lembrar disso, que é o estádio, né? E aí você comprava aquela cadeira e aquela cadeira era sua quando você quisesse usar, mas coisas que você podia alugar. Tinha uma história dessa bem antigamente, meu tio tinha isso, hoje em dia é que nem existe mais. Mas, enfim, eles têm um plano, né? Que é de atrair as pessoas, o lugar, e aí as pessoas ficam lá dentro encantadas com tudo aquilo e depois assinam um plano que é, enfim, de alugar aquilo para o ano todo, de ter uma parte daquilo. É uma história, assim, que fica meio... é um passo, não é muito bem explicado. Mas, enfim, o que vai acontecer? Eles vão passar férias nesse resort, é de primeira vez que eles estão indo, eles estão encantados com tudo, a piscina é maravilhosa, a casa é linda, enorme, até que toca a campainha e parecem seguranças, uma coisa assim, com a família do Abel, que é o Andrés Almeida. Ele está com a esposa e com duas crianças e eles avisam que aquele espaço ali também está alugado para eles pelo mesmo período. E aí, é claro que o Pedro, né? Ele fica super irritado, ele já é uma pessoa, assim, bem diferente da Eva, né? A Eva, ela é mais calma, ela tenta entender melhor a situação, ele não, ele já fecha logo a cara, ele não quer saber de... porque quando você vai para um resort desse, a ideia que as pessoas têm com isso é que você faça amizades, com que você convive em público, né? Com mais pessoas, convive em grupo, na verdade, faça atividades lá dentro com os recreadores e tal. E o Pedro é o oposto, ele acha que o mundo dele, o melhor é ficar com a esposa e o filho em paz. Então, assim, para ele, ele sente muito mais a vontade de estar dentro da casa que tem uma piscina do que ir para a piscina imensa que tem as atividades de recriação lá fora. Imagina, então, quando chega essa nova família. Bom, o roteiro vai brincar com isso várias vezes, é um roteiro extremamente bem feito. As atuações, assim, o Pedro está sensacional. E o Andrés também, né, que faz o papel do Abel, mas quem eu gostei muito foi o Pedro, porque ele é aquela pessoa que desconfia das coisas e que por ser tão mal-humorada, e isso eu me identifiquei, por muitas vezes, ele passa como mal-humorado sem que a esposa pegue e indague também junto com ele se aquilo tem alguma coisa por trás ou não. Ele começa a achar tudo muito estranho, porque depois vão ver que eles vão ter que, enfim, chega a um acordo, não vou contar o spoiler, mas chega a um acordo de que eles têm que dividir aquele lugar durante determinado tempo. Ele começa tudo a dar errado para esse Pedro. E esse Abel, para ele, está tudo maravilhoso, parece assim que foi abduzido, sabe? Tipo, ai, que coisa linda, está tudo lindo, não reclama de nada, em nenhum momento ele é grosso como o Pedro, né? O que também deixa a gente, assim, a desconfiar um pouco das coisas, é que se um está muito irritado, o outro está muito calmo, tudo bem, tem pessoas que são calmas, mas ele trata ele com rispidez, trata ele super mal e, enfim, até a família dele e tenta afastar a família dele dessa família. O outro está sempre calmo, sorrindo, como se fosse, sabe? Tipo, sei lá, um Mickey na Disney, assim, que não pode responder para as pessoas. Bom, outra história que a gente vai ver fora dessas duas famílias que têm que conviver dentro desse espaço, dessa casa, dentro do resort, é a do Andrés, que é o papel do Miguel Rodarte. A gente vai ver bem no início ele mais jovem, como recreador do espaço, super feliz, alegre, apitando, e aí parece que ele vai ter um infarto, alguma coisa assim, não sei o que vai acontecer com ele. Já pula para o presente, onde ele fica nos bastidores do hotel, levando roupas para serem lavadas, roupas para serem secas, roupas para serem distribuídas para os camareiras. E ele tem uma vida bem feliz lá dentro, assim, a cara dele é de infelicidade. Ele é casado com a Glória, eles têm uma dor muito grande por causa de uma coisa que aconteceu, e eu não vou contar para vocês o que é. E eles carregam essa perda dentro deles, assim, essa dor dentro deles, por todos os dias. Mas a Glória está muito mais focada na carreira dela, em subir lá dentro do resort, então ela está sendo super elogiada. O resort foi comprado, agora chama Everest Field, então ele foi comprado por uma equipe, por um grupo americano, e ela está super entusiasmada com o chefe novo dela americano, e ela trata o marido dela mega mal, isso incomoda a gente quando vê. Mas a gente vai perceber aí que tem alguma coisa por trás desse mundo, né, de perfeição. Bom, eu não vou falar mais nada sobre isso, vou agora falar sobre o que eu achei do filme. Eu não reparei muito a trilha sonora, então assim, não acho que seja uma coisa que prenda muita atenção. A fotografia do filme está legal, porque mostra vários lugares, o lugar que eles filmaram é maravilhoso. Lembra, tem tipo uma, não sei falar, gente, se é a Azteca Maia, sei lá o que é, aquele negócio que tem no México lá, nunca visitei o México, não faço ideia. Mas tem muitas coisas legais, assim, sabe, na fotografia do filme. Gente, o roteiro é o melhor pra mim, porque o roteiro é uma coisa, assim, que te prende. E eu já vou avisando a vocês, pode ser que a primeira, o filme tem uma hora e trinta trinta-seis, eu acho. O primeiro é uma hora de filme, pode ser que você fique meio... Mas preste atenção nos detalhes, que depois o final é sensacional, aqueles finais inesperados que nos fazem pensar o como a gente se deixa levar por empresas de marketing, por um monte de coisa. Bom, eu não vou falar mais nada e vou recomendar esse filme pra vocês. A minha nota pra esse filme é de que ele é excelente. Enfim, né, porque depois de tanto filme mexicano que eu tinha assistido, que eu não tinha gostado tanto, esse é muito bom. Então foi uma grata surpresa e por enquanto eu tô pegando só filme bom no Netflix, ele tá disponível. Assista, se vocês já viram, coloca aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso, até a próxima, pessoal!